Senhor Presidente, senhores vereadores, primeiramente eu queria desejar ao Moisés Miguel Benaz, nosso companheiro, boas-vindas a essa Câmara, vindo compor, no lugar do nosso amigo também, o Luiz Schwartz. Seja bem-vindo, conheço o seu trabalho, trabalhei já com o senhor na gestão passada, o senhor como presidente, eu sei que você é um guerreiro, um trabalhador também, que luta pelo Rio da Vitória, e esperamos que possamos aí estar sempre caminhando o mesmo caminho, o mesmo rumo. E também dizer, senhor presidente, que hoje à tarde, com grande alegria, fui representar essa Câmara, que o senhor tinha compromisso, quando foi inaugurada, entregue, mais 244 chaves, Minha Casa Minha Vida, para mais 244 famílias, que terão suas casas, seus lares. Então a gente viu lá a alegria daquele povo em conseguir o seu lar, a sua casinha. Então essa Câmara foi elogiada por várias autoridades, pela atitude tomada nessa casa, por ter sempre ajudado, apoiado, no programa Minha Casa Minha Vida. Então quero transmitir essa casa aos colegas vereadores, que lá nos mandaram um abraço, e nos elogiaram muito pela nossa atitude e pelo trabalho também. E dizer que já estamos completando, com essa entrega de mais 244 unidades, 624 casas em Minha Vida, mais de 35 milhões. E temos aí mais 600 ainda para sair, desse programa, até quem sabe ano que vem, ou daqui mais dois anos. Então a Minha Vida nunca teve tanta casa, há tantos anos que ela não recebia uma casa popular, uma casa, um programa do Governo do Estado, do Governo Federal. E hoje nós estamos vendo, assim, a alegria desse povo. Que é uma parceria que é bom a gente frisar, que é do Governo Federal e do Governo Estadual. O Governo Estadual também colabora, onde tem a Copel com a luz, a Senepar com a instalação da água, e o programa do Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que está aí alegando tantas e tantas famílias, não só na Vitória, como todo o Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.